E isso aí, voltamos. Acabamos de assistir Trajetória, o oitavo episódio. Voltamos. Nossa senhora. Isso eu empolguei, isso foi legal. Putz grila, meu. Isso foi bom. Assim, o episódio todo foi meio morno, foi legalzinho, tal, as coisas, mas nossa. É que ele é um episódio tipo, nossa, não vai dar, 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 né? Bom, vamos lá, do início então. Bom, os caras lá do Victor estavam indo embora mesmo, a família dele. Pegou combustível, vestiram uma roupinha e já estavam prontos pra ir embora. Mas quem chegou? Chegou o John Robinson pro resgate. Ele pulou em cima da nave, saiu rolando pra dentro e tomou uma pesada de cabra na cabeça, ficou acordado pra dar um murrão no cara. E aí pegou o pé de cabra, bateu lá no fio, abriu a porta e desligou. Pô, cena de ação. Ele tava faltando isso um pouco nessa série, né? Cena de ação, assim, de enrola pra dentro da nave, quebra todo mundo na porrada. E quem que se sentiu em falta dessa cena? Senti falta dele dar um murrão no Victor, logo no final, porque, meu, o cara vem, ele fica frente a frente, o cara tira o capacete e dá uma ainda de, você que tá no comando, faltou um murrão, assim, né? Pau! Era a cena perfeita pro murrão. É, faltou, viu? Mas não veio. Na minha mente existiu um murrão, existiu, o cara caiu no chão com o nariz quebrado já. Tava claro o que ia acontecer. Faltou um Kirk ali, um Kirkfu. Faltou um Kirk. É. Mas temos o Joe Robinson no lugar, tudo bem. É o que temos pra hoje, né? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Não, mas pô, ele foi um bom herói de ação nesse episódio. Foi, 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 foi. Depois disso, eles descobrem que, não, a nave não ia conseguir sair, a Júpiter 4, né, não ia conseguir porque tava muito pesada. Isso. Por causa da quantidade, pela quantidade de combustível que eles tinham. Então eles... Combustível, roupa, né, mala. Então eles tinham que estirpar ali a nave de tudo, deixar ela só com o material necessário pra ela levantar voo e chegar na Resolute lá, né? Isso. E eles chegam na conclusão de que tem que ir meio skeleton crew, assim, só a equipe necessária, um cara pra pilotar o negócio, né? Que a princípio ia ser aquela da família dos japoneses, esqueci o nome. Aliás... Que a propósito, muito legal nessa família, eu gosto muito. Porque eles falam em japonês mesmo, né? É, é. Então entre eles falam em japonês e acabou, não tem essa de americanizar o japonês, né? Vamos falar em japonês, é bem legal. E não é só eles falarem em japonês, mas a atmosfera é japonesa. É, é legal, né? Você olha pro cara, né, pro pai da família, você realmente vê um samurai. Ele é o Kung Lao? Ele é o Kung Lao de Mortal Kombat do filme? Eu tô com essa impressão que sim, eu não vi, mas entre esse episódio e o próximo eu vou ver no IMDB se é ele. Eu acho que ele é o Kung Lao. Se você acha que é, coloque aí embaixo nos comentários, vê se você acha que ele participou do Mortal Kombat. É, eu acho que ele é do filme do Mortal Kombat, cara. Eu acho que é aquele japonês. Também acho. Mas realmente, se você olha pra ele, você realmente vê um samurai, né? É, porque é um cara legal, né? É um cara muito legal. E ele tem uma aura legal, né? Sim, sim, sim. É, 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 você realmente vê ele fazendo um bonsai e tudo mais, mas se alguém, pode vir um ninja atrás dele, tá, tá, pá! É, ele tem a aura do Miyagi, né? Assim, né? Sim, é, exatamente, a aura do Miyagi, exatamente. Muito, muito, muito. Ah, o Sr. Miyagi é sempre bom. Aliás, vai sair Karateki de novo a série aí, né? Cobra Kai. Cobra Kai. Enfim, não falaremos deles no Papo nas Estrelas, mas... Eles não vão pra Estrelas, né? Não tem estrela. Se eles forem pro espaço em algum episódio, a gente vai falar. Bom, ahn... Enfim, o episódio inteiro é um grande treinamento do John Robinson. E quem ia pra lá é a esposa dele, né? Era a esposa... Que além de ser miudinha, né, ser magrinha... Ela era uma esinha pilota. Era a melhor piloto que tinha, né? É. Mas aí... Mas aí... É... Ele... Enfim, a... A força G lá, que vai ter na hora do lançamento, é muito alta. Então os pilotos apagam. E ela demorava 40x segundos lá pra acordar. E o John Robinson fazia em 19. Porque o bicho toma um pé de cabra na testa e fica acordado. Então acho que é meio de boa acordar rapidão depois de um lançamento de foguete. Acho que sim, acho que sim. Acho que é meio tranquilo. Bicho é barra pesada, né, meu? Fazer o quê? E aí... Então eles substituem o piloto. E aí vai John Robinson no lugar. Mas não fica dando certo, né? Eles no teste, no ensaio, no treinamento... Ele fica morrendo o tempo todo, né? Porque... Não dá. Porque tem muita coisa pra fazer, né? Tem muita coisa pra fazer e falta alguma coisa pra diminuir a temperatura. É. Falta alguma coisa que ele não consegue dar conta, né? É. Sabe o que que falta? Não é alguém pra... Não é alguma coisa pra diminuir a temperatura. Faltava o Flyboy. Que é onde o Don West entra. O Flyboy é o Han Solo. O Flyboy é o Malcolm Reynolds. Ele é o Paul Dameron da nova franquia do Star Wars. É esse cara que é o piloto, né? Nesse caso o Don West ele é o mecânico, né? Mas ele tem a aura do Flyboy, né? Ele tem a aura do cara que deixa a nave funcionando. A nave vai voar a qualquer custo, né? E a nave não cai na mão dele, né? Ele tem essa aura, né? Então... Puta, o negócio não funciona. Vai o Han Solo dar um murrão no teto da Millennium Falcon e ela liga tudo e eles conseguem... Entrar mais rápido que a luz, né? Sim, sim, sim. Então é essa aura que faltava, né? Faltava o Flyboy. E aí entra o Don West que tem essa aura de Flyboy junto com a pena de galinha dele. Adora galinha, cara. Não, e realmente ele pegou muito paixão pela galinha. É, galinha... O estimação, né? Muito legal, cara. Eu curti a galinha. Foi muito legal. Na hora que ele tava indo, né? Ele deixando a galinhazinha. Ó, se ela foi dormir, você deixa em sei lá quantos graus, faz esse carinhozinho. Divertido demais. Carinhozinho em sentido anti-horário, sei lá. Que coisa. Que... Muito legal. E é legal quando estavam tentando convencer ele aí, né? E tal. Não, você tem que ir, então não sei o que. Aí a Maureen Robinson tá lá. Não, porque não sei o que, não sei o que lá. Como que você não vai? Ele fala, não, eu não vou não. E dá um tapa na mão dela, tipo, vai embora. Falou, tchau, tchau. Valeu, não é comigo essa, não. Não, não. Vou embora. Ele é um personagem divertido, né, cara? Ele é... E realmente ele se põe de machão e tudo mais, mas ele tem... Ele tem sentimento. Ele é o alívio cômico, né, cara? Quando você precisa de alguém pra fazer piada, pra botar um Van Halen acontecendo pra correr e tal. Ele é o cara, né? Ele é o piloto. Ele é o cara divertido, que gosta da aventura, né? Ele gosta do... Da emoção, né? De tá lá no negócio. Isso... É verdade, verdade. É legal demais. E nesse episódio eles definiram muito ele como esse estereótipo aí do Flyboy, né? Do... Uhum. Do piloto. Gostei demais, cara. Também gostei. Enfim. E aí eles têm só 90 quilos pra fazer a nave... Pra... 90 quilos de sobra, né? Pra nave poder voar. E eles calculam assim, pô, quanto você pesa aí? Pesa 80 e tanto, não sei o que. É você que tem que ir, né? Porque o equipamento... Eles teriam um equipamento pra colocar ali pra fazer a função dele na nave. Só que pesava 300 quilos. Então não daria pra... Então tem que ser uma pessoa. E aí vai ele. Assim, eu acho... Não pesa 300 quilos. Aí vai os questionamentos mais técnicos, né? Pô, a NASA inteira, acho que o mundo inteiro, em 1960, tinha o poder de processamento de um celular desse. De menos. De muito menos. De muito menos. Muito menos. Não, mas assim, o que eu digo, o mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Todos os computadores do mundo inteiro, que devem ter o da NASA, e... É. E o celular de onde mais, né? Se o celular de hoje conseguiria... Botaria eles em órbita, lá? Botaria eles em órbita. Imagina o celular daqui a 50 anos. Sim. Então, esse negócio do computador pesa demais, não colou pra mim, não. Tecnicamente não funciona. Eles conseguiriam mandar a nave sozinha, né? Sem o John Robinson até dentro. Consegue, consegue, consegue sozinha. Mas aí não tem aventura, né, cara? Não tem aventura. Não tem aventura. Não tem o... A gente resolve isso aqui no... No murro... Não teria trama, né? A gente resolve no murro, na esperteza e na coragem, né? Assim que a gente vai resolver esse negócio. Assim que a gente vai botar uma nave em órbita. É. Vai, vamos lá. Voltar de novo pra... Pro mundo real, né? Hoje, todos os lançamentos, todas essas coisas, são todas feitas pro computador. Na verdade, desde o início sempre foi tudo feito. Ah, o negócio do SpaceX lá, que eles botaram o carro lá em órbita, os dois mísseis... Dois mísseis. Os dois foguetes pousaram lá. Os dois foguetes pousaram na vertical, cara. Simultâneamente. Tudo pelo computador, né? Tudo pelo computador. Então, esse negócio é de... Não me comprou. É. Não, tecnicamente é uma... Eu entendo a questão da necessidade da aventura pra narrativa, né? Pra ter essa coisa da... Não é tão hardcore assim a... É. Mas é se você pensar... Essa ficção, né? É, se você pensar um pouquinho como se fosse uma ficção científica, como se fosse uma coisa real, você sabe que... Não tá certo isso. Mas... Mas tudo bem, né? Faltou o celular. Mas tava sem bateria. Sabe o celular, como é que acontece? Celular, na hora que você mais precisa, não tem bateria. Tá ok, tá ok. É isso. Cadê o carregador? Putz, esqueci em casa. Aí não tem como carregar o celular da galera. É o quê? É isso. Aí tava sem carregador, tiveram que mandar John Robinson e Don West lá pra... É o quê? Pra substituir um celular. Tá bem. Foi isso que aconteceu. Tá beleza, tá beleza. Beleza. Bom, em paralelo a isso tudo, né? A doutora Smith tá tramando, né? Porque ela foi desmascarada. Ela foi desmascarada totalmente. Inclusive... Agora todo mundo sabe que ela não é... Não, todo mundo mais ou menos, né? Todo mundo ou os Robinson, né? Todo mundo da família Rob. É. Não, peraí. Os meninos não, as crianças não. A Judy sabe. A Judy sabe. Ela falou com a mãe. Falou com a mãe. A mãe falou com o pai. A mãe falou com o pai, mas a Penny e o Will não. Eles não sabem. Tanto que o Will foi lá de bom grado falar com ela. Né? Eu acho que eles não sabem. É, mas... Ficou pra próxima reunião, sabe? Próximo café da manhã a gente conta pra eles. Aí, tipo... Ela escapou antes. Tá. Bom. Eu acho. Mas não me parece que eles saibam, não. Bom, o Galo ficou tramando e tal, as coisas fazendo cabeça do menino. E aí a Maureen catou rápido, prendeu ela lá no cargo bay, lá. Como que chama? No depósito lá dele. Isso. E aí ela tentou falar a verdade, né? Muitas aspas aí na verdade dela, que ela contou uma nova verdade. Ok. Uma nova versão da verdade. É aquelas coisas, né? Ela, a irmã, o Smith. Ok. Não descobriram que eu sou o Smith? Então tá, beleza. Eu sou a irmã. Só a física. É. Enfim, aí a Maureen não engole, deixa ela lá presa, ela tenta dobrar o John, o John manda ela merda. Inclusive, manda merda mesmo, porque quando ele sai ele ainda manda o dedo assim, mas tá na sombra. Então a gente assume que ele mandou um dedo do meio ali pra ela. Isso. Porque é uma série familiar, né? Então a gente não pode mandar o dedo no meio assim. Mas ela consegue fazer a cabeça do Will. Mas o Will, que tá abalado ali porque ainda perdeu o robô, né? Ele fez o robô se sacrificar. Acabou de perder o robô. E agora ele tá com medo de perder o pai. É. Perdeu o pai mecânico, né? Vai perder o pai biológico. Sim, agora vai perder o pai biológico, é. E ele fica meio coisado. E ela fala que tem uma outra pessoa que pode pilotar essa nave. Você ouviu o Will falar. Essa nave. Aí ela tira a carta da manga e mostra a cabeça do robô. A cabeça do robô. E aí, checkmate. E aí, próximo take que a gente vê do Will. Ele tá amarradinho. Com silver tape na boca. Cara, muito lindo. E a Doutora Smith sumiu. Sumiu. A cabeça do robô. Agora vai ligar o robô de volta. Agora ela vai ligar o robô. Agora vai ligar o robô. A Doutora Y e tal, não sei o que. Ela dá uma bicuda no baço da outra ali. Coitada. Mas perdeu o ar. Nossa, não. Na cabeça. Foi na cabeça? Foi na cabeça. Acho que eu pisquei. E... Acho que foi na cabeça. Por isso que ela... Desmaiou. Vamos lá. Tudo bem eles não terem levado o computador ou não terem levado um monte de coisa. Mas tipo, o vidrinho ali na frente da nave, por que que tava fechado? Por que que eles tão voando tão a cegas? Putz, então. É. Aí depois que eu reparei. Tem uma... Então, eu reparei nisso. Eu não sei porquê, mas eles tavam treinando só com aquele monte de... Alumínio. Alumínio e tudo mais. A nave original... Tava com o vidrinho. Que eles voaram, tava com o vidrinho. Então não dava pra ele ir dando um bizu assim lá pra frente e desviando das coisas? Também não... Tipo, alarra no solo mesmo, assim? Sim, sim, sim. É o campo de asteroides. Relaxa. Tá em casa. Realmente, não sei também. É, o Sulu teria resolvido isso, de alguma maneira. Enfim. Aí, na teoria, explode ou x... Explodiu? A gente viu uma grande bola de fogo no céu. A gente não sabe se a nave explodiu, ou eles passaram perto de alguma coisa que entraria em combustão, com o calor da nave lá, o foguete da nave, e aí ficou um rastro de fogo atrás deles, sei lá. Pode ser alguma coisa por aí pra dizer que... Ah, não. Mas, enfim, o episódio acaba num belo wow. E aí, morreu. Esse pãozão... A la Challenger mesmo. É. Foi... Wowzinho Challenger. Bom, obviamente eles não morreram, né? Eles não vão matar dois personagens principais, assim, logo de... Eles nem de camisa vermelha estavam. Estão vivos. Não estavam de vermelho. Bom... A impressão que eu tive... Quando eu assisti e olhei pra você, eu pensei... Morreu. É, não, dá a impressão, lógica. Não! Morreu. É, enfim... Mas vamos lá. Vamos ver agora, no próximo episódio, como é que eles vão sobreviver, né? É. Porque, ó, essa roupa que eles estão, a roupa de astronauta deles, já sobreviveu a gelo. Ficou congelado. Sim, sim, sim. Já sobreviveu, o que mais? O que mais que eles sobreviveram com essa roupa? Já foi pra estratosfera e voltou com a roupa, de boa. É isso. O que mais? Quase sobreviveu a lama, né? Quase a lama, o piche lá, aguentaria, pelo menos. Aguentaria. É, então sobreviveria ao piche. Essa roupa é da boa, meu. Tá boa. Então, acho que sobreviveu a explosão? Não. Então... Será? Sim, eu acho que sim. Tanto é que até, por exemplo, a Challenger mesmo, tem, se não me engano, relatos e tudo mais, que os astronautas, se não me engano, eles sobreviveram a explosão. Vamos sobreviverar. A queda, exatamente. Entendi. E... Putz, aí... Então eles têm que ter um paraquedas agora. Bom, tem uma mochilinha ali atrás dele. Tem uma mochilinha. Exatamente, tem uma mochilinha. Vamos ver se na mochilinha tinha paraquedas, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Boa, boa, boa. Pra fazer o padre do balão tinha mochilinha, então... Boa, boa. Agora eu tô mais tranquilo, tô com mais esperança. Pode ser que tenha um paraquedas ali. Vamos ver, vamos ver. Mas aqui lá, será que não é tanque de oxigênio? Newton, não estraga a minha esperança. Tem duas partes a mochilinha. Uma é paraquedas, outra é oxigênio. Ok, ok, beleza. Aí é isso aí. Agora eu tô com mais esperança. Bom, a gente vai fazer esse episódio... Eu não tô mais tão agoniado. Vamos fazer esse episódio mais curto, que a gente tá ansioso pra ver o próximo episódio. É, meu. Tchau, gente. Eu quero ver o próximo episódio, ver como que ia acontecer, como aqueles episódios... Até daqui a pouquinho. Tchau. A gente já volta. Certo. Certo. Tchau. 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 Tchau.